Pessoal, tô aqui no meu querido Rio de Janeiro com a minha candidata a deputada federal, Flor de Lins. Oi, gente! Muito feliz de estar aqui com a pastora Flor. Olá, querido! Saúde a São Paulo Paz, vossa em Cristo, Abelha Santana, quem tá do meu lado. Flor de Lins. Mãe, esposa, mulher de Deus dedicada. Uma mulher que eu sou fã, que faz um trabalho incrível. Essa mãezona, né, que resgatou crianças feridas. Você adotou um monte de gente, adotou um monte de seres humanos que começaram a depender de você e cresceram. Se sem recurso nenhum, né, tu já fizeste o que fizeste, imagina uma vez chegando em Brasília, como você não pode canalizar, né, pra socorrer um monte de crianças do mundo. Meu Deus! Essa eu acredito, a mulher de Deus é um projeto sério. Eu apoio, eu acredito e tenho certeza que Deus estabelece crentes onde Ele quiser. Eu sou a pastora Helena Raquel. O meu voto não foi decidido agora. O meu voto foi decidido quando eu vi a Flor de Lins fazendo um discurso na Alérgia. Então vamos deixar as nossas crianças tendo atingidas dessa forma e até nos ligarmos em volta de quatro paredes de uma igreja. É hora de nós montarmos a nossa força. Você vem com esse trabalho social, com essa obra social, com essa entrega de alma, muito antes de você entrar pra política. A história da Flor é uma inspiração. Ela ama a Deus, ama as pessoas e eu tenho certeza que ela vai fazer da família dela, pequena aqui, a grande família do Rio de Janeiro. O número dela é 5593. Estamos aqui na torcida em prol da vitória da nossa querida pastora Flor de Lins, porque vai chegar lá. Oi, gente! Eu tô muito feliz pelo apoio dessa grande mulher de Deus, pastora, pregadora. Estou dando o meu voto pra você porque você é uma mulher admirável. Pessoa que eu conheço, acredito, convivo há muitos anos e conheço o caráter. Fala sobre as crianças não porque é o tema da hora, mas porque é a vida, é o sangue, é a verdade. Mas somos protestantes, vamos de pé para protestarmos com as coisas erradas que estão a fazer na nossa volta. Eu não me envolvo com política, mas você tem meu voto. É a Flor de Lins que eu quero me representando. Ela não tá fazendo disso um marketing, isso é a vida dela. O Congresso Nacional não está precisando de políticos que fizeram disso um meio de vida, mas de pessoas que muito antes de receber qualquer coisa, elas já estavam trabalhando. Por isso, eu vou votar 5593 pra deputada federal. Por isso, eu acredito, indico, vou votar na minha querida amiga, Flor de Lins. E ela já tem o meu voto e eu quero lembrar pra vocês aqui que o número é facinho. 5593. Se a candidata a deputada federal. Eu quero que você desse voto de confiança a Flor de Lins, você vai ver algo extraordinário acontecer. Número dela, 5593. Passou a Flor de Lins, tenho certeza que vai ser um sucesso. Mulher, mãe, pessoa muito abençoada e de um caráter ilibado. 5593. Dia 7, 5593. Principalmente você que é crédito, grava esse número, 5593. Esse é o número, 5593. Vou parar a volta do CIPA.